Música 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 Toquei do zansudo, toquei da zansudo, toquei do zansudo, eu sou toquei do zansudo Avô Khalifa, a tropa chegou e a dar um mal, yeah Tô todo centro assim, aqui tem lá um paciente que bateu um tango e morrou direito E tá testicado e pôs barroquê, não entende direito E eu gostaria de saber, meu doutor, se o teu centro tá aberto Avô Khalifa ali atrás, é habito dele, nem de hoje Hoje eu tô sempre ali, falha que na lata nunca pode se comer arroz Mas esse toque do zansudo também, não pode foi assim Tá te deixar mais bebido que o Bebuxo, mesmo que o Cua, não é assim E como o toque tá na moda, agora todo mundo só queixando assim Os dos zansudos tão gritar, os das zansudo tão gritar Tamos aqui pra fazer quê? Tipo o que é o que é o que é? Avô aqui é o número quê? Tá gritar tipo a moda, se ninguém que fala A tropa de boa tá, mas o povo tá com certeza que todo mundo fala A zansudo é um zanudo, tá gordo, no mar, fora a bala Tá te pujando que a gote, vandigo, la falpide Vandigo, vandigo, la falpide Toquei da zansuda, toquei do zansudo, é só toquei do zansudo Quero do Prato se arrebenta Ou te lambache, mas não se estigam de pobo Gustarem patopas de boa Ou te Ou te Curtiram baixinho, mas não se estigar de pôs vál Curtiram baixinho, mas não se estigar de pôs vál Curtiram baixinho, mas não se estigar de pôs vál Curtiram baixinho, mas não se estigar de pôs vál Curtiram baixinho, mas não se estigar de pôs vál Buscar uma batalha Curtiram baixinho, mas não se estigar de pôs vál Curtiram baixinho, mas não se estigar de pôs vál Curtiram baixinho, mas não se estigar de pôs vál Não tira o baixinho, vai dar o se esticar tipo os baus Não tira o baixinho, vai dar o se esticar tipo os baus Tipo os baus, tipo os baus Eu sou o outro mundo, eu sei que você tá a tocar A gente me assura que tá na cor de morrata Que se conhece, ah, ah, me bailou